Oi, minhas miserosas! Hoje eu e minha amiga meu vai gravar um vídeo muito legal que é fazendo ginástica em casa porque vocês sabem, né, que a gente está na quarentena então a gente vai fazer em casa, né, Mel? Sim! Então, vamos lá! Então, se vocês querem ver esse vídeo, deixa bastante joinha e se inscreve-me, é que eu tenho certeza que é preciso Então, roda a vinheta pro opção! Então, Glitterosos, agora eu e a Mel vamos fazer a nossa ginástica mas antes eu quero avisar vocês que se vocês não sabem fazer ginástica vocês não podem fazer ginástica porque vocês podem machucar se vocês sabem fazer ginástica, vocês podem fazer ginástica mas se vocês não sabem, não pode e eu e a Mel podem fazer porque a gente é... porque a gente vai na escola de ginástica pra treinar muito ginástica então, não pode fazer ginástica se vocês não sabem fazer ginástica então vamos começar, né, Mel? Então, vamos lá! Vamos lá! Quem vai começar primeiro aí? Eu! Qual o movimento que você vai fazer? gente, ó, nós estamos aqui nós estamos aqui na sala mesmo, ó nós estamos de quarentena, dentro de casa mas a Manoela e a Mel vai treinar Eu vou fazer um mix Então vai! ARIEL! ARIEL! ARIEL, eu tenho um movimento! Eu não sei se você vai fazer isso Não! Aqui você vai! Aqui você vai! Ou você vai! E aí Ok! Vamos! Vamos! Fiz trombone Fiz trombone Inferno Enferno O que é isso? 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 O que é isso?